O Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, através do seu presidente, Rogério Vasconcelos Júnior, emitiu a seguinte nota de falecimento pelo passamento do nosso general Abreu. Como nota de pesar pelo falecimento do nosso mais recente oficial R2, a atingir o posto de general de divisão na carreira das armas, o Conselho Nacional de Oficiais da Reserva publica artigo do tenente R2 Monteiro, patrono e ex-presidente que mais conviveu e interagiu com este grande amigo e colaborador do sistema CNOR, general José Alberto da Costa Abreu. A despedida de um grande general, por Sérgio Pinto Monteiro. Neste domingo, 7 de junho de 2020, o Exército Brasileiro, em especial os oficiais R2, profundamente consternados registraram o falecimento do general de divisão R1, José Alberto da Costa Abreu. O ilustre militar, ora desaparecido, nasceu em São Gonçalo, Rio de Janeiro, em 1º de setembro de 1953. Sua belíssima carreira teve início em 1972, quando foi declarado aspirante oficial da reserva no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva do 3º BI, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, classificando-se em primeiro lugar. Em 1973, ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras e foi declarado aspirante oficial da arma de infantaria, segundo colocado da turma de 1976. Ainda como cadete, fez o curso básico paraquedista. Como tenente, serviu no 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista e na Companhia Precursora Paraquedista. Possuía, entre outros, os cursos de Mestre de Salto, Precursor Paraquedista e Estágio Básico de Salto Livre. Serviu no Comando Militar da Amazônia e, entre os anos de 1987 e 1989, como major, foi assessor de paraquedismo da Missão Militar Brasileira de Instrução em Assunção, no Paraguai. Foi também instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras e da Escola de Comando Estado Maior do Exército. Já a Coronel comandou o 28º Batalhão de Infantaria Blindado em Campinas, São Paulo. Foi promovido a General de Brigada em 31 de julho de 2006. Chefeou o Estado Maior do Comando Militar do Nordeste entre 2006 e 2008. Comandou a Escola de Aperfeiçamento de Oficiais entre 2008 e 2010. Foi promovido a General de Divisão em 2010 e designado Vice-Chefe de Logística do Ministério da Defesa. Em 2012, assumiu o comando da 1ª Divisão de Exército, Divisão Marechão Mascarenhas de Moraes. Foi responsável pelo esquema de segurança da Jornada Mundial da Juventude, que teve a visita do Papa Francisco em 2013 no Rio. Em 2014, passou para a reserva. Em 2015, fez uma breve incursão na política como candidato a Vice-Governador do Rio de Janeiro. O General Abreu era integrante das Ordens do Mérito Militar, Aeronáutico, da Defesa e Militar do Paraguai. Entre as inúmeras condecorações recebidas, destacam-se a Medalha Militar de Ouro, do Pacificador, Marechal Hermes Prata com uma Coroa, Honorífica da Infantaria do Paraguai, do Prêmio Correia Lima, do Serviço Amazônico, do Mérito do Ex-Combatente do Brasil. No ano de 2013, por iniciativa do General Abreu, a 1ª Divisão de Exército criou e inaugurou o mirante Major Apolo no Complexo do Campo de Instrução de Jericenó. Nesse mesmo ano, como Presidente do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, propus à diretoria do CNOR a concessão ao General Abreu da Medalha de Mérito Major Apolo Miguel Resch de nº 02. Aprovada a proposta por unanimidade, o General de Exército Gleuber Vieira, antigo ministro e comandante do Exército, detentor da Medalha de nº 01, condecorou o General Abreu em 8 de novembro de 2013, na formatura comemorativa do Dia do Oficial R2, no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro. Após a cerimônia, o homenageado que habitualmente mencionava o seu orgulho de ter sido oficial R2, me confidenciou num longo e emocionado abraço. Ao receber a Medalha Major Apolo, confesso que nunca me senti tão oficial R2. O General José Alberto da Costa Abreu faleceu aos 65 anos, vítima de insuficiência cardiorrespiratória. Era filho do ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, João de Abreu, e de Maria José da Costa Abreu. Casado com Dona Sônia, tinha um casal de filhos e netos. O velório foi no Museu Aeroterrestre da Brigada de Infantaria Paraquedista. Estiveram presentes os generais de Exército Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, e Júlio César de Arruda, comandante militar do leste, entre outras autoridades, familiares e alguns amigos em função da pandemia. Solicitei ao tenente Luiz Mergulhão que me representasse no ato fúnebre e expressasse as minhas sentidas condolências à família enlutada. Os oficiais R2 do Exército Brasileiro tinham no general Abreu, além do ilustre militar e grande comandante, um companheiro dileto que deixa para todos nós, não apenas a saudade do amigo querido, mas, sobretudo, um exemplo de militar e cidadão a ser seguido. Missão cumprida, grande chefe. O autor é patrono do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, CNOR. O Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, CNOR, envia os mais profundos sentimentos e solidariedade à família enlutada e amigos do nosso eterno Oficial R2 General. Recife, 8 de junho de 2020, assina Rogério de Souza Vasconcelos Júnior, primeiro tenente R2, presidente do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva. Unindo forças, defendendo valores, entusiasmo, voluntariado e responsabilidade. Assim atua a Reserva, atenta e forte.